Já me contaram Não é preciso com você, não brigarei Eu só lhe peço, não vá sem me despedir Durante o dia, tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando te ver, virando lá na esquina Tudo na vida, para mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer-te um pedido Me abrace agora, mesmo que seja me enxergo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo A traição, presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando eu te ver, virando lá na esquina Tudo na vida, para mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer-te um pedido Me abrace agora, mesmo que seja me enxergo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra mim